E aí, vamo de que? Doite, é ser? E aí, vamo de que? Ah, por isso que ele não tá vindo aqui na chamada, cuzão. Um novo exército da Colmeia está procriando sobre o Observatório Celeste. Isso é coisa da Omnigo. Encontre-a. Cara, a qualidade da String fica mó boa, véi. A Omnigo é perversa e está desesperada. Proteja sua luz. E aí, vamo de que? Fiz o pavudu do Jaku. Ela no PVP é muito boa. E aí, vamo de que? Acabou o tiro. Ah, acabou o tiro. Opa, opa, opa. A Colmeia está entrando em territórios decaídos. Ah, querendo ou não, ainda faz diferença ter a queimadura, né, véi? Uma galeria vira. Recarregado. 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 Vamos lá. Só eu não me lembro de ter esses capitão aqui? É novo isso? Nossa, eu juro que eu não me lembro de ter capitão. Só lembro do... Desses da... Dos decaídos mesmo. Da colmeia eu não lembrava que tinha não. Siga em frente, Guardião. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Oxi, trova feiteiro aqui Oxi, trova feiteiro aqui Oxi, trova feiteiro 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 Tá, só sai. Valeu. Tá, só sai. 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 Mas já deu tempo de carregar. Deu. Tá, só sai. 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 Tá. Tá, só sai. Tá, só sai. Tá. Tá, só sai. Tá, só sai. Tá. Tá, só sai. Tá. 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 A bandeira de ferro estava da hora, mano. É. Não quer fazer o Nightfall? É fazer de uma vez. Vou fazer de uma vez. Os alavanjados não precisam mais, né? Esse vale é retrasado. Onde que tá o Shuro? Betonis. Ah, tá. Onde você tá? Na direita? Os nove mostram estes. Uai, onde foi para a mesma moeda estranha? Onde foi para a mesma moeda? Hihi, plano Z? Ele falou muito rara, não cara? Onde foi? O que é isso? Mas... Não é mesmo? Tchau! �네 Não é mesmo? 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 Não tem nada que te desculpe Rapaz Rapaz Deixa quieto Isso nunca foi meu É para sua felicidade É por isso que os nomes estão em casa Sou apenas um coletor de lixo para os nomes Só naquele horário especial, Betones? Lá pra meia-noite, né? Ah, se eu tiver um chamo aí, vamos fazer umas bandeiras Ah, verdade Falou Ok, vamos fazer o que? Então vamos Deixa eu guardar as equipes Tchau 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 . . . Já que olha, não é por nada não, mas até que eu gostei de pegar essas moedinhas estranhas Pega a bazuca pro titã, mas eu preferi a luz etérica né, lógico Comprei também, upei ela véi Você não comprou quando veio? Noooow Tá dormindo hein, Glauco O que? O que? Nossa Caido, eu paguei acho que 80 reais, exatamente, paguei 70, alguma coisa assim Então Tá dormindo? 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 eu tenho uma paciência e tempo para pegar aqui na capra, acredita? é, na capra não, do correio o que eles fizeram com você? que horrores você viu, cada sombra que a sua luz toca causa dor para a colmeia ainda cheia de vontade, o pai ainda vive precisaremos de você de novo estou pronto só dá join samayu na primeira parte que vem a primeira leva de de coisa de... ai, peraí isso deixa eu matar para poder fazer quest aqui, já volto não 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 só E extermine cada vassalo da colmeia que ficar no seu caminho. Ah, mãe! Um novo exército da colmeia está procriando sob o observatório celeste. Isto é coisa da Omnigo. Encontre-a. Omnigo é perversa e está desesperada. Proteja sua luz. Hehehehe. Você é da hora. Oh, não atira no vento não, cara. Para. Cadê o outro capitão? Mas não captou a menos. Não machucou o banho. Oh! 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 Não, a anticrossa é melhor. Ah! Não, a outra mesmo. A colmeia tem sede pela sua luz. Agora, deixa pra mim. Esse é o mob, caralho. Ah, esse não é o mob, mob. Muitos bichos. Cadê eles, véi? Ae, esse. Opa, completei uma. Completei duas. Ai, me ferrei. Uh! Acho que eu já completei as duas que eu precisava. Pode matar. Valeu. Que escada você falou que eles estão? Uma missão de matar muitos deles também. Uma bazuca. Epa, não me mataram. Zerei o bagulho. Ah, ah. Valeu. Ah! Siga em frente, guardiã. Uou, uou. Siga em frente, guardiã. Opa, pegou no pulo. Tô com um tiro pra dedéu no chão também de bazuca. Eu quero esses orbs. Tá quarenta? Quarenta ou tá aqui a dois? Ô, louco. Opa, eu quero esses orbs. A colmeia agitou os oportunistas. Verdade. Omnigo esperta, usando os decaídos contra você. Obrigado, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, lixoso. Fodeu. Cadê meu arco? Fodeu. 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 E aí, vamos passar correndo aquela parte ou vamos ficar pra trás de novo? Fodeu. 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 E aí? E aí? E aí? Tá, vem Glauco. Fica. Vai. Vai. Só ignora ela. Fodeu. Fodeu. E aí? E aí? E aí? Um fica aqui ressuscitando os outros enquanto os outros matam. Fica. Fica você, Kaido. Fica você, Kaido. Fica você, Kaido. E aí? Fica você, Kaido. 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 O que é isso? Acabou, Kaido? Acabou, Kaido? Acabou, Kaido? Mas é que eu estou sem recarga, eu acabo bem de recarregar. O que é isso? 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 Os agentes de Krota foram derrotados. A colmeia não aceitará esta transgressão facilmente. Mas você, Guardiã, deu a eles algo a temer. O que é isso? O que é isso? O que? Suave, né Glauco? Ô Caidou, tá pesada, velho Caraca Tá pesada, velho Praticamente Não Ô Caidou É a morte escarlate que é boa no PVP? Ou é a voodoo do Jakku? Mas as duas tem a mesma função E a voodoo? O que a voodoo faz? Ah, então é a morte escarlate que eu preciso upar Vou jogar em inglês Outra, velho Nossa, equação de dar e receber Que legal, hein Esse jogo é muito Esse jogo é muito É, ensina Eu só posso oferecer a verdade da forma como a vez Trota se foi Mas a sede das sombras continua Onde que vende o telemetria? Eu senti No momento Telemetria Você Ainda tem algum lugar que vende? Ah, o armeiro mesmo Três questzinhos aqui pra entregar Vai dar uma Uma olhada legalzinha Na escarlate Deixa eu ver se é que eu tenho na cafra Não tá olhada Não, nenhuma Chara Tá olhando pra você Não, é a Raquel Aqui, ó Fuzil de pulso Cadê? Aqui Valeu Até a próxima vez Vamos ver o que temos Muito bem Pra sempre no Brasil Agora eu vou de arcano Cara, o que é o Owl, mano? A vingança se move em circo Cuide-se Puta, não pô Nada do bagulho, velho A vontade Te beijo de A da amizade Fala aí, Glauco Nossa Prefiro nem comentar Não existe essa não, viu? Tíbia é velho Tíbia é muito velho As ideias Vamos fazer logo Esse último Último coisa Que eu quero ir pra bandeira E essa luz impiedosa Não faz nada, né? É mesmo? Foi engraçado Essa definição É mesmo assim Tchau Tchau. Quer se ajudar? Você precisa me contar. Cada sombra que a sua luz toca causa dor para a colmeia. Boa sorte. Prepare-se para qualquer coisa. Não há nada que você não possa fazer agora. Tchau. Confirmado. Tchau, guardiões. Tchau, bravo. De arcano? Ixi, cara O arcano não fez ainda nem as quests do Do coisa E tem raiva de quem fez Quase isso, né? Omnigul é a última general de Crota Ela é arquiteta da invocação do seu mestre E uma agente de orcs Enquanto ela viver a semente da ira de Crota Assombrará este mundo Cassia Extermine cada vassalo da colmeia Que ficar no seu caminho É uma luz etérica só por level Se eu não me engano, viu? Um novo exército da colmeia está procriando sobre o Observatório Celeste Isto é coisa da Omnigul Encontre-a Omnigul, a perversa está desesperada Proteja a sua luz Tem um cara no chat me pedindo uma sniper Tô entendendo Tá de arcano também, ô? Glau Então eu vou ficar com o Void lá Que eu preciso upar ele, tá? É assim que se mata É assim que se mata Como assim no bug? E contava a vitória? A colmeia está entrando em territórios decaídos Que boss? Tchau! 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 Siga em frente, guardiã. 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 Guardiã caído. Siga em frente, guardiã. Guardiã caído. Resgate do soldado Glauco. Siga em frente, guardiã. Siga em frente, guardiã. Siga em frente, guardiã. Siga em frente, guardiã. Guardiã caído. Guardiã caído. Guardiã caído. O que é que o Oryx está cuidando do Krota? O que é que o Oryx está criando? Mó dó velho O único propósito de Omnigo era abrir as portas para o Oryx Ela falhou Mas não vai desistir enquanto a vontade de sober se não for feita A inteligência da galera foi épica Vamos É, você tem Resplendor Depois você sai correndo de novo Omnigo Destrua ela Mó Mó Bom, eu solto meus 6 tiros E vou ali recarregar Alguém vem e substitui Então eu e você atira junto Fica cada um de um lado Tchau 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 Acabou, Glauco? Tchau Acabou, Glauco, vou eu? Ah. Caralho, não é a palavra de crota, jogo. Oh. Opa. Os agentes de crota foram derrotados. A colmeia não aceitará esta transgressão facilmente. O Loco pegou a Monte Carlo, o Kaiser passei nesse tempo. Deu a eles algo a temer. Eu peguei alguma exótica, mas eu não consegui ler o quê? Eu fui o primeiro a receber o negócio? Não é. Easy, boy. Mida. Ah, eu quero ir para a bandeira. O quê? Ló. Vai lá, então. Mano, assiste o gameplay do bagulho, velho. Sempre tem gente streamando. Tchau. Que mentira! Falei que não tão pagando, onde que a gente tirou isso? Eu nem falei com ele de futebol, que moleque mentiroso da porra! Eu só falei pra ele que o Hylson não ia mais! O dia está começando bem! Mais alguma coisa? Passar bem, até mais! Que Mega Man? Mega Man clássico né? Na Steam, na Steam está com promoção do 1 ao 6, se eu não me engano! É, os X são os mais top! Os X eu tenho no Wii U! Cadê? Eu tenho só o X2 né? X1 e X3 ainda não comprei não! E... Eu tenho no Wii U! Eu tenho no Wii U! Eu tenho no Wii U! E... O que é isso? Hobbich Mais rico? É o ouro dos anões, né, pô? Mano, o cara só é médico há 100 anos, tá ligado? Não tem nem como, né, velho? Tipo, o Edward tem 117 anos, por aí, e ele já era médico quando ele converteu o Edward. E ele já era médico, né, velho? Tu é médico? Falou. Falou. 11, não tá no 17? Mas são os cavaleiros originais. É o Saga, o Ayoria, o Doku, o Camus, o Mu. É, tipo, daí a armadura de ouro deles vira Kamui, tipo, fica divina, tá ligado? Uma transformação louca. Ele foi, tipo, proibido de ser lançado aqui no Brasil. É, tipo, pra fazer aquele esquema lá do... Não, não, de site, fansub. Meu amigo é dono da fansub lá. Ele foi intimado pelo site japonês lá, não poder colocar. Ah, não. Ah, é? Aonde? Entendi. Entendi. Falou. Vamos, deixa eu jogar mais dois PVPzinho aqui. Um PVPzinho. Que nada, tá mó divertido, meu. Ah, é pior que eu já entrei na partida. Ah, mas eu já vou. Hum. 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 Hoje a janta aqui foi tapioca. Qual que é isso, pronto? Como não tem gosto, velho. Controle. Equipe Alpha. Olha os caras, tudo full... Full... É, aquele... Cara, a fase nova, como é que chama? É, mano. O cara aqui é do full Osiris, velho. O inimigo capturou a zona B. Zona A. Segura. Vocês capturaram a zona C. Obteve a liderança. Essa fase não é pra sniper, não. Hum. Hum. Você neutralizou a zona B. Zona C perdida. Você capturou a zona B. Hum. O inimigo capturou a zona C. Ah, só os fuzils de pulso aqui. Aí atrás. Zona C. Zona C neutralizada. Ah, ah! Faz diferença Zona C, segura Controle total Bom trabalho Punição pesada Zona A, perdida Punição pesada disponível O inimigo capturou a Zona A Como assim voando Na ranqueada os caras voam Zona A, perdida Eu não entendi, o que a voodoo do Jaco faz mesmo? Zona A, perdida Ah, não trocou de arma rápido Eu estou louco Zona C, perdida Zona A, neutralizada O inimigo capturou a Zona C Zona C, neutralizada O inimigo capturou a Zona A Zona C, segura Munição pesada vindo Você tem munição pesada Zona A, neutralizada O inimigo capturou a Zona A Vocês neutralizaram a Zona A Resta 5 minutos Resta 5 minutos Nossa, estamos dando um cor aqui 18 mil a 9 a 9 É sua Uma única vitória Não vence uma guerra Mas é um bom começo Bom trabalho O inimigo capturou a Zona C, segura O inimigo capturou a Zona C, segura O inimigo capturou a Zona C, segura E até a próxima Tchau, tchau.